Presidente, muito rapidamente, é óbvio que eu já registrei o meu voto contrário, agora é importante justificar o porquê. Na verdade, há um consenso de que houve falha, mas não sabe-se ainda o nível de responsabilidade de cada órgão, seja do governo estadual, seja do governo federal. Hoje, a imprensa publica que a BIN avisou sobre o risco de violência na véspera dos ataques em Brasília, e o subtítulo da matéria da Folha é de São Paulo. Diz despachos alertando sobre o perigo de depredação chegaram a 48 órgãos do governo federal. Então, presidente, não pode descartar nenhuma possibilidade. Eu já vi, já presenciei, enquanto era deputado no Rio de Janeiro, infiltrados em manifestações legítimas que queriam melhorias salariais, melhores condições de trabalho, e havia sempre essa infiltração de pessoas que não está descartada e que tem acontecido também agora nesses atos lamentáveis e condenáveis do último dia 8. E, portanto, presidente, é uma preocupação minha, prática com relação ao que nós estamos votando agora, que é exatamente o indicado para fazer essa intervenção. O interventor, que é um jornalista, portanto, não entende absolutamente nada de segurança pública, cujo currículo é ter sido presidente da Unicecretário de Comunicação do Estado do Maranhão. Portanto, eu não sei se essa pessoa, não conheço, para ser bem sincero, mas não sei se vai ter isenção suficiente para se, ao identificar pessoas que estariam infiltradas e que tenham vínculos, por exemplo, com partidos ligados à esquerda, se ele vai ter isenção suficiente para promover a justiça que todos nós queremos. A maior resposta que nós podemos dar é a identificação rápida daqueles que, de fato, com provas, de fato, podemos acusá-los de ter promovido esses atos absurdos e inaceitáveis dentro da nossa casa, no Senado Federal, no Palácio do Planalto e também no Supremo Tribunal Federal. E, por fim, o cartão de visita que tem sido dado as pessoas que é preciso separar, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem pessoa que está presa aí na Academia da Polícia Federal porque estava ajoelhada na frente de um quartel rezando, senhorinhas, idosos, pessoas com deficiência, crianças, filmes de crianças também detidas dentro dessa sede da Polícia Federal. Quer dizer, algo que não dá para continuar da forma que está. Vamos individualizar as responsabilidades. Quem cometeu os crimes, vamos lá punir, provar, de forma exemplar, severa, dentro da lei, devido ao processo ilegal. Agora, aqueles que não têm nada a ver, realmente precisam de um tratamento diferenciado. Isso que eu estou defendendo aqui, presidente, nós temos que dar atenção também àqueles mais de mil pessoas que estão, ao meu ponto de vista, da forma inadequada, aguardando os seus depoimentos tomados. Então, para declarar e justificar o meu voto, não. Tchau, tchau. Obrigado.